Música Palestrante da primeira reunião do ano está na mesa da Federação, o governador José Ivo Sartori lotou o salão do Palácio do Comércio nesta quarta-feira. Empresários, parlamentares, prefeitos e representantes de todos os poderes foram ouvir a palestra Desafios do Rio Grande. Ao lado do presidente da Federação, Ricardo Russovski, e do vice-governador José Paulo Cairoli, o governador falou dos desafios. Mas nesta quinta, o governo fará um anúncio. Amanhã nós vamos fazer uma apresentação de toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul com as suas diretrizes de enfrentamento que nós construímos até hoje para que a população se assegure e se apodere também dessa realidade. Salários dos servidores. No momento, nós estamos fazendo toda uma caminhada e toda uma luta que é possível para que não aconteça nem atraso e nem parcelamento. A renegociação da dívida pública do Estado. O sinal que nós recebemos, inclusive publicamente, foi dito de que esta regulamentação só aconteceria durante o ano que vem, em 2016. As negociações feitas nesta semana em Brasília. A Previdência seria em torno de R$ 92 milhões daquele encontro de contas que o Estado deveria receber, assim como a União tem a receber. E protocolado no Ministério da Fazenda, o fundo de exportações, que remonta aí um valor líquido em torno de R$ 120 milhões. As contas públicas. Que o ano nós vamos ter um déficit em torno de R$ 5,4 bilhões. O governo será parceiro dos investidores. O Estado não vai atrapalhar quem quer investir no Rio Grande do Sul. O governador Sartori está otimista com 2015. Que o ano vai ser muito difícil para a indústria, vai ser muito difícil para o comércio, vai ser muito difícil para os serviços. O único lugar que vai bem, graças a Deus, é no Rio Grande do Sul, que com certeza nós vamos ter uma safra extraordinária, muito positiva. Na palestra, o governador falou das ações de Estado de enfrentamento do déficit, combate à sonegação, corte de 35% nos cargos de confiança, redução de secretarias, parcerias com o setor privado e atração de investimentos. As áreas essenciais não serão atingidas. Sartori anunciou também que será criado um comitê permanente de avaliação da eficiência da gestão pública.